Hoje não vai ter intro, não vai ter nada, já vai começar falando de atualização, isso mesmo galera, tenho muita coisa pra falar hoje Então já pega pipoca, coquinha, senta aí e prepara galera, que tem muita coisa Eu vou falar as coisas que eu julguei mais importantes, que por exemplo, o valor da skin do spike, que é o spike das trevas A gente estava achando que seria 300 gemas, muita gente estava especulando e no caso serão 149 gemas, beleza? A do low vai ser 79, do bull 149 também, igual o preço da do spike, colete vai ser 79 A do carlinhos vai ser 10 mil pontos estelares, o car barba negra A do samurai, do rufs, será no passe e o dare vai ser no passe, tá galera? No nível 1 do passe já pega a skin do dare, beleza? Lembrando que as skins do ano novo lunar de 2019 vão estar disponíveis pela última vez, tá rapaziada? Aquelas skins, quem comprar agora comprou, quem não comprar, não compra mais, beleza? Então assim, temos os lançamentos aí dos novos acessórios Da Rosa, do Mr. P, do Poco, Frank, Eugênio, tá? Nani, Tara e Tiki, tá? Bastante acessórios aí, que serão escolhidos por votação na comunidade, igual foi da última vez, beleza rapaziada? E da Rosa, ó, todos os oponentes escondidos em Abu sofrem 100 pontos de dano e ficam desacelerados por 3 segundos Da hora esse acessório, gostei, porque o acessório da Rosa agora é inútil, né galera? Então esse vai ser bom Do Mr. P, o próximo ataque gera um cyberporteiro extra no local atingido Total de usos, 3 por partida Do Poco, Canção Protetora, anula efeitos negativos de Brawlers aliados em uma grande área Tornando-os imunes a esses efeitos por 1 segundo Top demais também Frank, Atração e Resistível O próximo ataque de Frank também puxa os oponentes para perto Olha que top, galera Mano, isso vai ser muito absurdo pro Frank Eugênio, Espíritos Vingativos, olha que da hora, rapaziada O Eugênio dispara um míssil de amplo alcance contra todos os oponentes visíveis Causando até 800 pontos de dano, dependendo da distância Total de usos, 3 vezes, mano, muito doido esse do Eugênio Nani, Retorno ao Remetente Na próxima vez que Nani sofrer dano de um oponente, 80% do dano voltará ao inimigo Caraca, doideira A da Tara, galera, corpo fechado, achei isso da hora da Tara A Tara se cerca de 3 sombras fracas que atacam inimigos e desaparecem depois de 6 segundos Total de usos, 3 vezes por partida E a do Tiki, chama tudo ou nada do Tiki Tiki fica invulnerável, tá? Por um segundo e depois disso ele explode, causando mil pontos de dano, véi Que doideira é essa, mano? Ele vai se autodestruir o Tiki, véi Que loucura, esse negócio aí fica insuportável, véi E balanceamento, né? Matchmake, ô maravilha Teremos balanceamento na matchmake Isso mesmo, galera Uma boa notícia aí pra quem faz push, né? Ó, o pareamento de partidas acima de 15 mil troféus totais Ou 800 troféus do Brawler Agora é mais preciso Eles não serão capazes de encontrar companheiros de equipe E adversários aleatórios abaixo desses números A menos que estejam em uma equipe pré-definida Mano, top demais, né, galera? Agora eu acredito que vai agilizar essa matchmaking, beleza? Né? Achei muito da hora Porque agora que eu tô fazendo push lá no canal de lives Isso vai me ajudar bastante A menos que estejam em uma equipe pré-definida O que que eu entendi disso aqui, véi? Às vezes o cara tem menos troféus do que isso, né? E tá em uma equipe que os seus companheiros têm 800 troféus no Brawler Entendeu? Vamos supor Eu tenho 500 e tô com dois caras no meu time que tem 800 Aí pode ser que sim Você ache, né? Você caia na matchmaking da galera aí Dos 800 troféus em cada Brawler Eu acho que é mais ou menos isso Não sei se vocês entenderam muito bem Mas acho que vai ter outras pessoas aí Que vão explicar melhor do que eu, beleza? Balanceamento na Ember Melhoria no dano do ataque principal de 2 mil pra 2 e 200 Melhoria na vida de 3 mil pra 3 e 200 Top Bibi Melhoria na vida de 3 e 800 para 4 e 200 Carlinhos Melhoria no dano do acessório rastro flamejante de 400 pra 600 Ah, achei meio bosta Mas enfim Corvo Os inimigos envenenados pelo Corvo agora recebem Uma redução na cura de 40% de todas as fontes Top isso aí Aumento ligeiro na taxa de carregamento do super Nossa, finalmente mano Esse super do Corvo demora demais pra carregar Pelo ataque principal de 15 para 14 hits Ou seja, você carrega a especial dele agora em 14 hits Antes era 15 Sem contar com o dano do veneno Ou seja, o dano que vai batendo lá do veneno É um a mais, né? Pra carregar o super ainda mais rápido Top demais Eugênio Melhoria no dano do ataque principal de 1 mil pra 1.080 Jesse Melhoria no dano do ataque principal de 920 para 1.120 Mano Cara Eu achei uma melhoria muito top essa da Jesse Beleza Nossa, acho que vai fazer uma diferença absurda Ataque principal agora Ó, o ataque principal da Jesse agora causa 25% a menos de dano Com cada acerto nos ressaltos adicionais A taxa de carregamento do super não é afetada para os saltos Leon Olha, buff no Leon, galera Melhoria no dano do ataque principal de 460 Para 480 Muito bom 20 aí já faz uma diferença, né? 20 de dano a mais Aumenta o ligeiro na taxa de carregamento do super Para recarregá-lo totalmente com dois ataques principais Em uma curta distância Mano A super do Leon vai carregar toda hora Basicamente isso, galera Vai ficar muito roubado Putz grila A Max teve balanceamento também Atraso na ativação do acessório tênis Tênis tenaz Reduzido de 4 para 3 segundos O Sandy Melhorada a taxa de recarga do super Com o ataque principal de 6 para 5 hits Muito bom O Sprout também teve uma melhoria No ataque principal de 940 para 1020 Uma melhoria muito boa O Sprout vai voltar a ser um chato do caramba, né? O Colt, galera Tomou um nerf Redução na velocidade de recarga do ataque principal Em 5,9% Meu amigo do céu Isso é muita coisa Tá, galera? Ainda bem que eu coloquei já meu Colt Rank 30, mano Aí tem mais coisa aqui, ó Seleção de novos eventos Interface usuário E-sport Beleza Isso aqui não me interessa Conserto de bugs, galera Nossa, mas tem muita coisa, velho O poder de estrela Ação e erosão da Jack Não aciona mais ação e erosão De uma outra Jack Para evitar o looping de dano Corrigido um problema Que impedia a geração de missões De cura para o Byron Corrigido um problema Em que o Dare Ficava preso na água Após utilização do super Correção de pequenos problemas No criador de mapas E melhora no desenho De linhas contínuas Dos blocos Corrigido um caso Com mapas feitos por jogadores Que permitiam a criação de uma lacuna De um bloco único e inacessível No canto do mapa Corrigido um problema De interação no futebol Com a bola Com o de bola E a cerca de corda Quando os blocos Dessa cerca são destruídos Nossa, mano Corrigido um caso raro Em que as minas do Bo Continuam intactas Após um gol No futebol Corrigido um raro problema Em que o super do Low Crachava o jogo Alguns jogos Na galera Fechava Crachava é fechar o jogo Corrigido um problema Em que os robôs Do modo de jogo Encurralados Ficavam confusos Perante os teleportes Correção de um erro No arredondamento No arredondamento Na caixa De descrição De habilidades Correção No comportamento Da picareta Do Carlinhos Quando mesmo Se teletransporta No meio De um ataque Corrigido um problema Em que o Mortis Controlado Por um Boat Ignorava personagens Invocados Como os cyberporteiros Do Mr. P Correção Do disparo automático Ó Auto Fire Esse é bom Pra quem utiliza Auto Fire Igual eu Eu uso muito Auto Fire Para priorizar Os inimigos Ao invés Das caixas No modo Jogo Combate Nossa senhora Galera Essa correção De longe Foi a melhor Pra quem usa Auto Ataque Assim como eu Cara Quantas e quantas Vezes Eu já me ferrei Por causa disso As vezes Eu apertava No Auto Ataque Sem querer Ao invés De atirar No cara Que já tava Quase morrendo Faltava um hit Pra matar ele A desgrama Do Brawler E atirava Na caixa Mano do céu Eu já fui trollado Demais Com isso Cara Nossa Mas que correção Top Meu Deus do céu Rapaziada Então foi isso Galera Eu passei aqui Bem resumidamente Pra vocês Quais serão Os balanceamentos Valores de skins Correções Que virão no jogo Tá É Galera Assim Pra quem falou Que a atualização Seria pequena Olha a quantidade De coisas Né Mano Muita Muita coisa Mesmo Eu particularmente Gostei Bastante Desses balanceamentos Dos valores Das skins Eu esperava Que a skin Do Spike Custaria 300 gemas E ela vai vir Por 149 E sim JC Buller Qual skin Você vai comprar Será do Spike Tá galera Vocês sabem Que é meu Brawler favorito E além de comprar Essa skin Do Spike Eu vou colocar Ele rank 35 Tá galera Eu acho Que essa skin Merece Além de ser Meu brawler favorito Com skin Top Dessa Que pra mim A skin Mais top Da atualização Merece Rank 35 Então nós vamos Fazer as lives Lá no canal Secundário Vamos rushar Nível Classe 35 Nele Beleza E data Né Em que vai Começar a chegar Essas atualizações Pra mim Pra mim Galera Hoje é terça Feira Eu acho Que já Começa a chegar Amanhã Na quarta Tá Beleza Esse é meu Palpite Porque é Muita coisa É muito Balanceamento Tá São muitas Correções Muita coisa Que vai ser Adicionada No jogo Né Nerfs Buffs Skins Correções Então acho Que é Vai começar A vir O quanto Antes Porque é Muita coisa Tá galera Então meu Palpite É amanhã Na quarta Feira Já vai Estar chegando Tudo isso Aí no Brawl Stars Beleza rapaziada Então assim Estou bastante Feliz Bastante Empolgado Com essa Atualização Certo Eu acho Que vocês Estão Também Então é isso Gente Expliquei Mais ou Menos Espero que Vocês tenham Entendido Tamo junto Demais Galera Aquele forte Abraço E fui Rapaziada Agora bora Guardar a atualização Que vai ser Top Demais Beleza Tamo junto Gente É nóis Demais E fui Galera Valeu